Música Hello Girls, Hello Boys, tudo bom? Gente, hoje eu vou gravar um vlog mega legal para vocês Que é meu vlog de aula, meu primeiro dia de aula Da minha aula de patins Então, eu vou fazer ele toda semana Uma vez na semana, toda quinta E vai ter vlog toda... Toda semana ou mês, mamãe? Vamos tentar fazer todas as aulas É, para ver minha... Ah, é isso Semana que vem eu não vou fazer porque eu botei semana de prova Teste, no caso E hoje é o meu primeiro dia A boca caiu E hoje é o meu primeiro dia Eu estou negando em nada Eu levei essa bolsinha Para a escola Ele está com minha roupa Eu estou com essa roupa Escolhi essa roupa Está com os meus equipamentos Minha garrafa d'água E aqui está o meu patins Bom, minha mamãe Ela trouxe para mim Suco de uva Para eu beber antes da aula Fazer um lanchinho, né? E pão de queijo Diet Diet Então, agora Quando eu chegar lá Eu mostro para vocês Eu estou com vergonha de gravar com o tio lá O nome dele é Jonathan Eu vou perguntar a ele se ele... Eu quero apresentar ele para o pessoal É, eu estou com vergonha Você com vergonha? Então, quando eu chegar lá Eu mostro para vocês Beijo Gente Nós já estamos chegando E agora Eu estou teinando de comer Minha fã de queijo Eu estou morrendo de vergonha Mas tudo bem, né? E o negócio é que eu sei andar Vocês sabem o que eu sei, né? Ou vocês não sabem Porque eu nunca mostro para o meu patins Tudo bem Eu vou mostrar hoje Eu sei andar Sendo que eu quero aprender A que nem Fazer as manobras Que nem da Luna Eu quero fazer Então Agora, justamente Quando eu estiver lá Eu mostro para vocês Melhor Eu estou quase chegando, né? Eu estava querendo Desde o ano passado, né, mãe? Isso Mas como você falou Já era final do ano, né? É Já era em Já era em Outubro Que foi quando eu ganhei O meu patins Mano Mas como que a gente Vai saber quem é ele? Pela foto aqui no WhatsApp Eu estou indo mais Eu estou há um minuto E trinta e dois segundos Com vocês E eu espero que não viu o temporal Ah, acho que não vai vir não, né? O que? O temporal É Tem essa loja aqui Nem sabia que tinha essa loja Ai, que... Que tão legal Eu sou doida, gente Então Chegamos Ó Ali a praça Olha só Ai, go É o que, gente? Quanto pombo Chegamos Agora a gente vai entrar em contato Com o Jonathan Ah Que eu estou tão animada, gente Sério, mano Eu estou tão animada Mas tão animada, velho Agora eu preciso do telefone Pra ligar Então, peraí, gente Já chegamos aqui Agora a gente está colocando patins Esse é o tio O tio também tem vergonha O tio também tem vergonha Eu dei volhado, ó Esse aqui não é o cilmo, não Esse aqui É o cilmo, não É o cilmo É o cilmo E as outras coisas É simples, mas não dá tudo Não, não Eu dependo de outras E você vai confundir Tudo É o cilmo É o cilmo O cilmo É 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 o cilmo Música Gente, eu tô de longe Eu tô de longe Tentando gravar alguma coisa pra vocês Música 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 Música